Eu serei o maior espadachim do mundo, tudo o que me resta é meu destino, meu nome pode ser infame, mas vai abalar o mundo. Zoro trilha o caminho para ser uma lenda no mundo de One Piece e a cada novo momento seu, vemos o quão mais próximo ele está de realizar o seu sonho, novas espadas, despertar do Haki, feitos épicos e movimentos novos são apenas uma fração de sua história, porém algo continua imóvel, o mistério do seu olho fechado que cria novos contornos quando descobrimos que o deus da espada Ryuma Shimotsuki também era um espadachim de um olho só. O que isso quer dizer? Existe alguma técnica secreta ligada ao olho fechado que Zoro pode dominar para se tornar o novo deus? ou melhor ainda se preferir o novo demônio da espada com o mistério do olho de Zoro. Quer saber mais sobre esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente mesmo trazendo um vídeo sobre Zoro e o mistério do seu olho. Esse novo contorno dado, ligado a Ryuma, o deus da espada também ser um espadachim de um olho só, pode nos responder diversas coisas, talvez matar teorias e acender novas. Então assiste até o final porque esse vídeo está bem legal, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que o Ode explica da concepção do Zoro, não somente do olho, mas de golpes que ele utiliza, esse vídeo é um prato cheio para vocês. Se você é novo no canal, então aproveita para se inscrever. Escrita no Mangarático, fecha o olho, deixa o like e agora com vocês todos os mistérios do olho fechado de Zoro. O olho fechado do Zoro levanta teorias e mais teorias de se existe algo por trás disso ou não. Um poder oculto? Um treinamento? Uma promessa? Ou somente uma cicatriz? Algumas coisas apontam para algo maior e outras apontam para nada. Uma das que mais chama a atenção é a recente entrevista de Nobuhiro Watsuki e Ichiro Oda. O Watsuki é o criador de Samurai X e onde Oda iniciou sua carreira como um aprendiz. E nessa entrevista, Watsuki nos revela que em meados dos anos 97 a 2000, o início da série de One Piece, Oda disse ao seu sensei que já planejava Zoro como tendo apenas um olho. E a parte mais curiosa aqui é que o Watsuki perguntou por que Zoro teria apenas um olho e Oda não quis responder esta questão. Isto por si só mostra sim que tem um significado maior do porquê o Zoro ter um de seus olhos fechados. Um ponto que eu gostaria de adicionar sobre quem imagina um poder oculto ou algo nesses níveis surge também no SBS recente onde Oda desenha personagens com 40 e 60 anos em um mundo onde tudo deu certo para ele e onde tudo deu errado. Para Zoro, em todas as imagens, seu olho permanece completamente fechado. Então temos essa mítica de Ichiro Oda não colocar coisas por acaso em One Piece. Tudo é minimamente conectado. Sabemos que Oda é um mestre no foreshadowing e claro em um termo chamado arma de Chekhov que é um princípio literário segundo ao qual todos os elementos presentes em uma história devem ser necessários e elementos que são irrelevantes devem ser removidos. Os elementos não devem produzir falsas promessas sem afetar o enredo depois de apresentado. Um exemplo bem simples para vocês entenderem o conceito é o remédio criado por Miyagi em Zou e que foi usado agora em Zouro. Oda não mencionaria o remédio lá em Zou se não fosse utilizá-lo. Então essa técnica caracteriza no aparecimento de um objeto aparentemente insignificante em uma história e que mais tarde vai se revelar como sendo muito importante. Mas o que exatamente então aconteceu com o olho de Zouro? São diversas possibilidades e para cada uma delas sempre vai existir um porém. Zouro se feriu, Mihawk feriu Zouro, os gorilas feriram Zouro, tem um poder oculto. Mihawk ensinou alguma coisa, é um treinamento que aprendeu diretamente com o Rey. Todas as possibilidades são possíveis, mas como eu disse, para cada uma delas sempre vai existir um porém e nenhuma pode se tornar concreta enquanto esses poréns não forem completamente respondidos. Uma coisa que eu queria adicionar aqui para mostrar que esse olho tem algo a mais é a história de capa que mostra a vila Shimotsuki de Zouro lá no East Blue e ela mostra os alunos do dojo de Koshiro, mestre de Zouro, simulando o treinamento do estilo do Santoriú, o estilo de três espadas. Oda optou por fazer que as crianças imitassem o olho fechado de Zouro aqui por algum motivo. As crianças não imitam a aparência de Zouro de nenhuma outra maneira. Você não vê elas copiando os três brincos ou mesmo a bandana. As crianças só tem três espadas e um olho fechado. Obviamente as crianças não sabem da importância de fecharem o olho se houver algo maior. Mas Oda ainda escolheu adicionar esse pequeno detalhe nessa capa como forma de treinamento, como se na verdade fosse parte do estilo de três espadas. E isto dá um significado e tanto para essa cicatriz. Mas qual é o verdadeiro significado? Porque Oda deixou claro que tem alguma importância para a trama de Zouro. Muitas pessoas se perguntam o que está nos olhos de Zouro. Vimos tantas teorias como o olho de Zouro conter um demônio, como é mostrado muitas vezes sempre que o Zouro utiliza as suas técnicas mais poderosas, como Azura, a exemplo. Algum tipo de luz vermelha surge no seu olho esquerdo. Isso claro para quem assiste o anime. Então presumimos que seu olho esquerdo talvez possa possuir algum tipo de demônio contido. Porém, sempre o porém, se lembrem que não temos nada disso em On Piece. Demônios não vivem dentro de pessoas. Demônios vivem nas Akumas no Mi e ainda parecem ser demônios metafóricos e não literais. Azura está muito vinculado ao Haki de Zouro. Existem teorias segundo as quais a cicatriz do ouro de Zouro também pode conter o demônio que reside dentro da sua espada baldoçoada, Sandai Kitetsu. E aqui as coisas mudam um pouquinho de figura, pois aí sim sabemos que espadas retém o espírito dos seus antigos donos. Porém, a questão é, por que um demônio no olho e não na espada? Não faz sentido? Outras teorias sugerem que a cicatriz foi feita intencionalmente para dominar alguma habilidade de sentir as coisas e as pessoas ao redor. O Haki de Observação, que é uma habilidade definitiva, que os espadachins usam para lutar sem o senso de visão como o Fugitora já faz. Portanto, perder a visão pode ser a chave para despertar os poderes finais dos espadachins. Até legal essa linha de raciocínio, eu gosto dela. Zouro pode ter intencionalmente cortado o seu olho esquerdo para despertar esta habilidade. A questão é, por que Mihawk não fez o mesmo? Nem o Demi, nem Shanks, nem Roger, nem Rey. De qualquer forma, se agarrem na teoria que mais gostem. Algo interessante a se notar aqui, é que durante o Time Skip, Oda nos mostrou o novo design de Zouro e sua futura ferida. E podemos ver que o Oda, ele hesitou em muitos ferimentos, como um grande que começava na sua testa, sem afetar diretamente a sua visão, e até mesmo em lados diferentes. Talvez a cicatriz de Zouro esteja escondendo uma técnica muito boa, mas se eu tivesse que apostar, ela esconde mais do que poderes. Ela esconde uma história emocionante e que seja apenas uma ferida normal, não havendo nada de especial, pelo menos na questão de poderes por trás disso, a não ser o significado pessoal para Zouro e, claro, para os fãs. O que me parece interessante é a sua coincidência desconcertante com o Rei das Trevas, Silver's Ray, e a sua cicatriz também no olho direito. Zouro é para Luffy o que o Rei foi para Roger. Então, o significado do olho de Zouro já começa a se tornar muito maior, porque se torna um paralelo, em tanto, entre o primeiro companheiro e o Rei dos Piratas. E por mais que eu queira que sim, que aconteça algo relacionado a poderes escondidos, ligados a esse olho fechado, Zouro perdeu o tempo de abrir os olhos quando enfrentou dois Yonkos. Porque se Zouro tivesse algum olho mítico, um poder oculto, ele já o teria utilizado contra Kaido, pois aqui ele mesmo disse que usou tudo o que tinha. E vale colocar uma interpretação também muito simples e direta no capítulo 1023, quando Ryogoro especificamente nos diz que Ryuma, era um espadachim de um olho só. Notem que a ênfase é em ter apenas um olho. Isso bate com as imagens de Zouro, mais velho, ainda com o seu olho fechado. Não é um poder oculto, é uma ferida que sim, removeu a sua visão. Ryuma, em Monsters, quando derrota o dragão, ainda é jovem, um adolescente e que tem os dois olhos. E naquele momento, nem ele sabia direito que buscava o Rei Espadachim quando ele próprio já era. A sua busca por aprimoramento só terminou com a sua morte aos 47 anos. Então Ryuma pode ter ganho a cicatriz muito mais tarde enquanto continuava a sua busca. Eu queria adicionar aqui também uma explicação de Oda por trás dos movimentos e diálogos de Zouro que ele deixou no fim do capítulo 778 e que nos diz muito. Você certamente se lembra do duelo de Zouro contra Pika, lá em Dressrosa, onde o Zouro diz a sua fala grandiosa das nove montanhas aos oito mares concentrando mil momentos e formando três realidades. Não há nada que eu não possa cortar. Três mil mundos. Essa frase é tão importante, legal, e muitos fãs não sabem seu significado achando que as nove montanhas ou oito mares são referentes ao mundo de One Piece quando na verdade não são. Vamos lá, esses mil momentos concentrados vem de um ditado budista. É uma versão abreviada dos três mil mundos grandiosos que Zouro cita no final. É de uma antiga lenda indiana sobre uma grande variedade de mundos e de acordo com esta lenda esse mundo em que vivemos, ou no caso do Zouro é a montanha no centro e há mais oito montanhas e oito mares que rodeiam esse centro. Dentro dos oceanos existem quatro grandes continentes do lado de fora dos oceanos estão as fronteiras das montanhas. Há um sol que ilumina os quatro grandes continentes leste, oeste, sul, norte e juntos eles são um pequeno mundo. Mil desses pequenos mundos tornam-se mil momentos. Então temos um grande mundo onde dentro dele existem outros mundos condensados pequenos, médios, grandes que todo esse coletivo de mundos são chamados de três mil mundos nestas lendas e é por isso que Zouro diz nove montanhas, oito mares não há nada que eu não possa cortar pois seu poder se estende por todos os três mil mundos grandiosos. Então você percebe a ligação de Zouro a todas essas mitologias sendo a Zouro a mais fácil de identificar obviamente porém quando se dá uma olhada mais a fundo na mitologia hindu você acha diversas coisas interessantes existe um personagem chamado Eclávia que ofereceu o seu polegar para o seu professor em troca de lhe ensinar o uso do arco e flecha e o polegar é muito importante para o arco e flecha assim como o olho de um espadachim também é e é uma dica muito sutil do que o Zouro pode ter feito ao seu olho ele mesmo fez isso sozinho em troca de Mihawk treiná-lo Mihawk não lutará mais com Shanks porque ele perdeu o braço e o quão poético seria Zouro ferindo seu próprio olho e dizendo que faria Mihawk reconhecê-lo como um igual mesmo sem isso eu creio que a história de como Zouro perdeu o seu olho e como Ryuma perdeu o dele vai acabar sendo muito parecida com uma forma de mostrar que ambos seguem o mesmo código espadachim e trilham o mesmo caminho da espada acredito que Ryuma cortou seu próprio olho por honra e Zouro também o fez Zouro não tinha como retribuir Mihawk por treiná-lo então para que seu duelo pelo título de melhor espadachim não fosse contaminado por essa gratidão Zouro cortou seu próprio olho como forma de pagamento e desvantagem Ryuma provavelmente fez algo semelhante no passado e isso daria um grande significado ao olho de Zouro não deixando ser apenas um corte mas um caminho escolhido para a grandiosidade e é isso meus amigos eu sempre fui mais para esse lado cético de que tem uma história por trás da cicatriz do Zouro uma história bem interessante bem marcante mas não necessariamente um poder foge muito a regra do que já conhecemos do mundo de One Piece não existem poderes oculares demônios não residem dentro das pessoas até presente momento Oda nunca colocou qualquer indício de que isso possa vir a acontecer e o Zouro se cortando como uma forma de pagamento realmente seria deveras curioso apesar de ele já ter falado que daria tudo no novo mundo ele se nerfar seria contraditório talvez mas o Zouro treina a cada momento que está parado está sempre desenvolvendo sempre se aprimorando e ele seguir o mesmo caminho que Ryuma seguiu no passado porque Ryuma não achou quem era o rei da espada o maior espadachim da sua época quando ele próprio já era ele não encontrou nenhum oponente a altura e continuou sempre evoluindo quem sabe ele não tenha feito algo semelhante quando encontrou um ribal a sua altura é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou então deixa o like até a próxima valeu por assistirem fui a próxima a próxima a próxima